Tá que cê comprou nisso, tá que cê comprou nisso No baile nós é mídia, no baile os menos a marola Penta o balão, acende, puxa, prende e solta Não vai voltar o cofão, whisky, Red Bull Na outra o lança perfum, comentei mais um Salve, salve rapaziada, como é que cês tão, tem tranquilidade? Rapaziada, é o seguinte, cara, vamos começar mais um vídeo cabuloso aqui no canal E dessa vez, mano, tamo jogando aí na conta Smurf Que é uma conta que eu tô tentando pegar global nela Já tava Águia 2 e upamos ela pro Supremo naquele jeitão, fechou? E rapaziada, antes de começar esse vídeo aqui, eu só queria pedir pra você, cara Correr no canalzinho que eu criei pra poder fazer uns vlogzinhos Mostrar umas coisas do meu dia a dia, etc, fechou? Pra vocês, já tô com o vídeo pronto pra soltar lá Mas eu só quero que vocês me ajudem a bater mil inscritos lá pra soltar esse vídeo, fechou? O link do canal vai tá na descrição do vídeo aí E no comentário fixado também, rapaziada E outra coisa aqui, família Quem tiver interesse aí de evoluir no CS, ficar bom de verdade, tá ligado? Saber o que que tá errando e tudo Eu faço uma mentoria do CS, eu ajudo você a clarear sua... Dar aquela clareada na sua cabeça Pra ajudar você a evoluir no jogo, fechou? Então quem tiver interesse na mentoria aí, mano Pode me chamar lá no Instagram, lá com dois pés na porta Pra gente conversar sobre valores, etc E ajudar você a ficar muito bom no CS, fechou? Tamo junto demais e bora pro vídeo, família Que bom Que bom Passou o guard Fora esse chão O que é isso, gente? Cadê o ultimo? Cadê o ultimo? Lanqueando na... Pô, os menores não querem tocar tiro comigo, não E o melhor é ficar atrelado no meio aqui Tô até vendo Liga, liga, liga M4 aí na liga Ué, mano, mas você não percebe não Sem make, mano, tava no ulti tab, meu crio Deploying flashbang E aí Tá doido, moco Se varar, o smoke vai tomar lhovar, pô Nilva Pega nenhum. Para na U. Ah, beleza. Cadê que se manda a mão ali? Menos 40. Tava santo. Tem um naval. Peguei um tapete. Tá plantando batatas. Tá aqui no... Subi. Passou o meio na voz direita. Tem um 99 caverna. Dentro do bomb. Fogo tem um. Já tem CT. Default. Nilba. Nilba. O cara me jogou um quilo de c*****, mano. Tem A. C*****. Mais A, mais A, mais A. Agora ele não foi, agora ele não. Não, vamo... Meio mexicano. Meio mexicano. Ai, taruziera. Bota firme. Enfim. Flasho. 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 Ah, ninguém quer. Flasho. Tem quatro Alps nessa p*****. Flasho. 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 Voltou. Flasho. 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 Entrou a... Tem um caverna ali e um jais na jungle. Flasho. 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 É É É Minha cabeça ficou pra fora Menos noventa Cabeça Faz uns quinze segundos O cara matou cego Ct Ai eu vou chamar a galera Um saber Eu pego ele ali Oxi Mano como é que esse tiro não pegou Não Pô tava bonitinho na cabeça do cara Como que não pegou Passou um Tem uma Tá na frente do rato Vai descer aqui Tá voltando TV Uai Que rush é esse mano Que o cara vai e o outro volta Liga Focacinha Tá sabendo de algo Meio um Meio pra na janela Calma to muito cego mano Três liga ai Três mei Passou ele Passou meu Liga um Liga um pra esquerda Calma a janela 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 O cara meio ainda Homos O rolê com esse menor do Moscow aqui vai dar problema Vai dar problema Ai o rato Pulou rápido Pegou, pegou É, bolso de vida, literalmente Tá tomando, tá tomando broca, irmão Nossa, eu vou chegar cegando aqui, o moleque vai estar no top mid Falei ali, ó Nossa, eu vou chegar, vou chegar botando aqui, ó Bora, ó Vou chegar bugando o meio, hein Bugzinha de crê aqui, ó Toma Meu Deus, o Paulo Plinio tá correndo, filho, com a tatieira Deve ser o Pa- Olha que vai subir daqui a pouco, ó Vai dar uma cara bem gostosa aqui, ó Se liga Ah, qual é, mano? Vamos querer, c****** Fala pra ele, fala pra ele, McNix Vamos querer, c****** O que é isso, mano? Como é assim? Trás de você, Verde Faca Ó, atrás de mim é onde? O cara deixou eu morrer, cara Que filha da... Meu, gente Cê viu que ele deu risada Mano, que c****** Ô, do céu Tô em close aí O que é isso, minha gente? O moleque tá de co... Como é que esse cara não morre, velho? Me ser um beite Me ser um beite Open my eyes, let me wake up Penthouse, shake up Filling up, take up You ready, s***, raise up I'm ready for confetti I'm party until it's gone How long we get it right How long we get it right? Uh C****